Amor, fica tão assustado com a dor Feito animal, feito com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que é um ferro Entenda Vamos pegar a manhã da saudade do seu beijo Trago todas iguais Vamos ir pra cima aí pra nós Vamos ir pra cima passando energia Energia positiva nesse momento Energia positiva pra confirmar sua presença Dia 22 de outubro tem safadão em Florianópolis 22 de outubro, safadão em Florianópolis E dia 1º de janeiro de 2017, Palmeira e Camboriú Primeiro dia do ano, cês vão ficar comigo, hein? Puxa a pirama-pé Fala Maria Quem está na community de equipares? Já pegou em Florianópolis Um pulmão em Florianópolis Ali Сов Mora Mora